Entrada, beijo na mão, postura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, europeu, pra dentro, um, dois, três, quatro, cinco, giro os dois, Mão na cintura, tchau, tchau, estrela cinco, um, dois, três, quatro, cinco, tango, passagem cinco, um, dois, três, um, um, dois, três, dois, um, dois, três, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, cinco, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, giro os dois Agora ela vai passar pelas costas dele, andou, vai, isso, dá o tapinha no rosto, giro da paola Põe no chão, giro europeu pra fora Deridente, abre o braço e sobe Carinho no rosto Postura do tango, à esquerda do homem Estrela, dezesseis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Quatro giros pra dentro Dentro Um, dois, três, quatro Bailão Giro dela Bailão Giro dela Postura Lança pro lado Juntou Costela Foi Um, dois, três Vai, finaliza Três Faz de novo, faz de novo, faz de novo Faz de novo, só prefeito Pegou Pegou Vai, juntou Um, dois, três, já Aí Pegou